Quem da Páscoa, que tá aí pra mim, um, dois, 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 três, ó, vá, sim! E aí, gente, linda do Gabobber! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Ovos de Pláscoa. Sim, hoje a gente vai trazer novamente ovos de brinquedo. Sim. A gente vai demonstrar a falência dos ovos de brinquedo na Páscoa. É isso. A gente não sabe porque todos os ovos não foram, não foi a gente que escolheu, foi surpresa da nossa produção, que a gente tá chique. A gente vai fazer em ordem crescente, do mais barato pro mais caro, e vamos ver o que tá valendo a pena. E a gente espera que o mais caro seja mais legal. É, vamos ver. Vamos ver. É impressionante o quão caro estão os ovos de Páscoa, viu, galera? Sim, mas esse primeiro não é tão caro assim, ele custa só R$12,90, metem bronca aí. Sim, o que é, galera? O ovo. Ó, que é o ovo da Topical, tá? Só pra vocês terem uma noção, é esse aqui, ó. Do My Little Pony. My Little Pony? My Little Pony, My Little Pony. Que doido. E, gente, o brinquedo desse é o... Tá, mas a gente vai descobrir. Esse aqui, galera, custou isso que vocês já viram, né? 80 gramas, beleza? Não, pode abrir você. Eu abro o mais legal, o próprio. Se você tá chegando agora no canal, seu primeiro vídeo aqui, ou se você assiste o vídeo sem se inscrever, deixar um like ou um comentário, eu peço que vocês deixem o like de vocês, porque isso ajuda muito a gente. O YouTube, ele manda o vídeo pra mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, eu inscrito. Se inscreve aqui que a gente precisa bater um milhão, né, gente? Exatamente. Vou dar doido. Vamos abrir aqui. Já veio meio amassado, né? Confesso que eu deixei cair no chão um dos ovos, então, não sei. Se eu fui eu que quebrei ou não. Ó, galera, simplesmente... Vem uma tatuagem, tá? A tatuagem mais cara. Olha só, é uma tatuagem, mini tatuagem de pônei. E quem que vai colocar essa tatuagem antes da gente provar esse chocolate? Eu vou colocar aqui, assim, ó. Vamos. Vou até botar a câmera aqui, ó, pra gente fazer bem de perto. Mas calma. Olha só, é uma tatuagem, mini tatuagem de pônei. Como que é que faz? Tem que molhar, né? Bota um pouco de água aqui nesse copinho. Vamos aí. Retire a proteção plástica, aplique sobre a pele, limpa, jogue água pelo verso, retira após 30 segundos. Eu sei colocar, dá licença, viu, moço? Tá bom. Eles viram já, né, qual que vai ser? Qual que é o pônei? Nossa, derrota, hein? Galera, vocês estão pensando agora. Nossa, é motorista de táxi? É um caminhoneiro? Não. Eu só sou um merda. Né, amor? Não me cuido. Cuida sim, aqui você tomou muito tempo. Nossa, na câmera parece que realmente eu sou branco pra caramba aqui, meu. Vamos aqui, ó. Pega aquela água ali, por favor. Ali atrás da sacola. Vamos lá, água gelada pra caceta. Vamos aqui. Vou botar aqui essa grande tatuagem. Dá pra... Tá filmando aí? Tá, tá filmando. Aqui, mais pra cá. Vou pegar o desenho. Agora você vai pegar... Vou pegar um papel, gente, pra facilitar a nossa vida aqui, ó. Molha o papel. Nossa, eu fazia muito isso quando eu era criança. Era muito legal ver a tatuagem. Caraca! Água gelada, mano. Tava na geladeira. Meu Deus do céu. Deixa aqui alguns segundos. 30 segundos. 30 segundos. Tá. Vamos continuar. Vamos experimentar. Ô, 30 segundos. Dá tempo de vocês deixarem o like no vídeo, se inscrever aí. Sim. Eu vou fechar um pouco. Tá humilhante isso aqui. Vamos experimentar esse ovo, hein? Da Topical, galera. Topical é uma marca que a gente já experimentou aqui, né? Já? Eu lembro. Sim. Hum. O ovo veio meio esbranquiçadinho, gente. Olha aqui. Nossa, mas tem um cheiro muito bom, cara. Sério? Impressionante. Deixa eu ver. Vamos lá. Nossa. Cheirinho de chocolate bom. Não deu pra abrir? Sem quebrar. Eu acho que é porque ele passou por mudança de temperatura. Por isso que ele tá esbranquiçado, assim. Bom, é um chocolate fino. Ele não tem nada demais. É só o chocolate. E ele é aquele chocolate escovado, né? Que eu gosto. É tipo um pelo de coelho. Hum, hum. Ele é o meio termo de um chocolate ao leite com hidrogenado. Mas eu gostei. Mas é gostoso, cara. Nossa, achei super... Por 12 reais? Ele lembra muito o chocolate que é usado pra fazer bombom, daquelas de caixa, sabe? Verdade. Nossa, achei bom. É assim, né, gente? Ainda continuo falando. Porra, 12 contas aqui, né? É 12? É. Uma barrinha de chocolate é mais barata. Não, gente. Será que já deu os 30 segundos? Vamos voltar aqui com a câmera. Tatuagem é caro, né, galera? Essa é a tatuagem mais cara. Vou tirar? Vai. Ah, que bonitinha. Dá pra ver certinho? Dá, ficou bonitinha. Ficou show, hein, galera? Mano, a infância pura foi resumida a isso, né, mano? Antigamente. A gente fazia toda a bala, chiclete e vinha com tatuagem. Nossa, eu amava aquele chiclete buzz, buzz, sei lá, que vinha com tatu. Ó, eu achei assim, pra você que tem um monte de sobrinho e quer dar ovo de páscoa, não sabe o que dá, porque assim, tá caro. Gente, 12,90, o chocolate é bom e a molecada, galera, a molecada vai se divertir. Eu amo, viu? É um brinquedo, é uma tatu. É bom que essa geração, acho que nem conhece o que é isso que a gente fazia, né? Tatuagem de colares. A geração atual, acho que espera um tablet dentro do ovo, né? Sim. Que nota você vai dar? Ah, o chocolate é bom. A tatuagem, eu acho que deveria vir uma cartelinha, tá ligado? Pelo menos, né? Veio uma, literalmente, tá ligado? Acho que uma cartelinha seria ideal. Mas o preço é bem baixo comparado com os outros, eu acho que, tipo... Ó, achei bem gostoso esse chocolate. O chocolate vale a pena de verdade, cara. Vou dar nota 9 pro chocolate. Aham. Gente, mudamos de opinião no meio do vídeo, eu acho que assim fica mais fácil pra gente se comunicar. Sim, agora não tô entendendo nada. A gente pode ficar mais perto de vocês. É, mudamos de enquadramento, tá? Isso, dá recente agora. Opinião? É, opinião sobre o enquadramento. Só que eles não estavam na conversa. Eu sei. Eles não sabiam que a nossa opinião... Não importa, mas tava ainda. Ninguém liga, ninguém liga. Bom, vamos lá. O próximo ovo é do My Little Pony, custou R$32,90. E eu tenho um grande adendo pra falar desses ovos aqui, que eu acho essa embalagem feia demais. Pô, perdeu todo o formato de ovo legal, de pasto. Sim, parece um taco de beisebol. Nossa, que exagero. Ah, eu quis entrar na sua. Ué, eu gosto quando tem esse copo gigante aqui. Sim, coloca um... É pra parecer maior. Nossa, que ovaço. Na verdade é o brinquedo, né? O ovo é aqui, ó. É, mas deixa eu mostrar a embalagem. Essa aqui é uma opinião minha, tá? Sim, claro. Tudo que sai da sua boca é opinião sua, tá bom? Deixa eu deixar isso claro aqui. Você tá sendo irônico. Burra, né? Tá bom, deixa eu coisar aqui. Vamos lá. É um ovo, gente, também da Topical. A Topical amou fazer My Little Pony. Amou. Amou. Eles estão amando. A gente conversou com o diretor do lá. Eu não tô conseguindo. É, hoje você tá. Hoje você tá assim, ó. Eu já cobi a primeira o gominho de açúcar, já era. Tem 120 gramas. 120 gramas, galera. Quanto custou, amor? 32,90. 32,90, galera. 120 gramas. E esse vem um pônei, né? Não sei. Ai, Deus do céu. Primeiro o brinquedo. Realmente o brinquedo, ó. É nesse copinho de água que você paga 10 reais a água hoje. Sim, isso aqui é aquele copinho que você ganha quando você é mesário, tá ligado? Você ganha uma aguinha. Já foi mesário. Já foi mesário. Eu fui chamado umas três vezes pra ser. Nossa, eu não consegui mais. Simplesmente na última eu não acordei. E não fui, tá ligado? Você tem que regularizar. Regularizem o título de vocês, que esse ano é ano de votação. Você que tem 16 anos pra cima, já pode votar. Gente, vamos votar, vamos mudar o nosso país com a votação. Na descrição tem um link só pra você. É fácil, é tudo online. Tudo online, galera. Você não precisa sair de casa. Link. Faça isso. Vote, pelo amor de Deus. Se você não votou na última eleição e não justificou tudo isso, gente, precisa regularizar. Sério, de verdade. Falando sério aqui com vocês. Você tá regularizado o seu título de editor? O meu também. Pois esse ano exerceremos o nosso direito de escolher quem governa o nosso grande país. Beleza. Ó, eu amei já. Nossa. Porque isso me lembrou muito aqueles geloucos. Sim. Lembra? Olha, eu amei esse. Coloca aí na tela edição. Lembra dos geloucos? Nossa. Eu amava esses brinquedos. Geloucos, né, eu acho. Não geloucos. Gelouco? Sei lá. Olha. É tipo, parece de gelinho, né? Só que assim, não é duro que nem o gelouco. É, esse é mais molinho. Ele é mais molenga, assim. Quebrou? Não. Mas é mais molenguinha. É um pônei, né, galera? É. Mãe é um pônei. Mãe é um pônei. Mãe é um pônei. Ó, agora faz um brinco que você já tá todo de mãe. Olha, eu tô com tatuagem. Olha. Agora, vamos ver. Pior que vai ter churrasco esse final de semana, depois eu esqueço. Piscina, assim, do nada. Esse final de semana, amanhã, né? É. Piscina, do nada, aparece como a tatuada do pônei, tá ligado? Não tem problema. Como que eu vou explicar isso? Não sei. Depois que você é pego, não tem como explicar mais. Não tem... Ah, não. Eu gravo vídeo e tal. Ninguém, velho. Eu falo, por que você fica colocando tatuada do pônei? Ó, gente. Vamos ver se é o mesmo chocolate? Já é maior, já gosto. É escovado. Eu gosto desses ovos escovados. Cheirador profissional de ovos. Adoro o cheiro de chocolate ao leite. Deixa eu mostrar, fio. É minha vez de falar do ovo. Olha só, é um chocolate escovado e quem abre sou eu. Gente, saudade de quando o brinquedo vinha dentro do ovo, né? Sim. Acho que hoje em dia não é mais pre-mertido, tá ligado? Por quê? Ah, sei lá. Antes vinha, eu acho que o brinquedo é solto, não? Deixa eu fazer capa. Olha uma capa aí. Eu sou de brinquedo, tem que ser assim. Merda, velho. Edson Verde, deixa isso. Youtuber de merda, hein? Que capa, velho. Comentem aí se vocês gostaram da Thumb, vai. Chocolate é o mesmo. Dez, comprem pra sua criança. Ah, por R$32,90, assim, não dá pra você brincar muito. O que você vai fazer? É, 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 vai subir a montanha. Mas é bonitinho, assim, é bonitinho, eu gostei. Né? E chocolate é bem gostoso. Achei honesto, tá ligado? Honesto. É, honesto. Melhor com aquela Barbie que fica com a mão assim. É, de verdade. De verdade. Por R$32,00. Acho que vale a pena, galera, se dizerem. Pensando que tá tudo caro, né? É nóis. Bate aqui, Bob. O próximo custa, Bob. Meta e bronca, R$54,00. Qual que é o próximo mesmo? Sim. Agora você vai ficar sério, ovo do Free Fire. Nossa Senhora. Criou a expectativa, prometeu tudo, cumpriu nada. Galera, Free Fire, o joguinho bonitinho. Esse jogo aqui, né? Como revelar a sua idade sem revelar a sua idade. É. Mas, galera, ó, é um ovo da Arcor, do Free Fire, certo? Ele vem 100 gramas e custou R$54,90. Então, ou seja, o preço do ovo tá no brinquedo, beleza? Dá. Dá pra ver com uma caneca já, né? Mas vamos dar aquela abertura. Mas, ó, pra quem gosta de Free Fire, você fala, caraca, vamos do Free Fire. Não é? Você não vai ficar assim, ó, uma capa. Faz você com o Free Fire. Não, Fio, perto de você, não longe. Meu senhor, de capa merda. Youtuber de merda 2. Faz uma capa, ó você, assim, ó. Eu que recorto a merda, né, sempre. Você sempre tá pra fora do vídeo, você sempre tá assim na capa, ó. Legal. Legal. Se você que tá assistindo a gente faz thumb, manda aí um alô pra gente. Ó. Olha. Nossa, parece do Batman. Nossa, vou comentar. Desculpa, gente. A gente é muito exigente, né? São quatro anos provando ovos. Isso aqui, eu odeio essa embalagem. Sim. Essa é uma embalagem que parece dar cheiro no ovo, mas vamos lá. Sim. Vamos antes ao brinquedo, né? Vamos lá. Ó. Olha. Nossa, cheio de respeito, sacanagem. Ó, galera. Peneca do Free Fire. Bonita. Certo. Ó. Legal. Acho que a criança pira nisso aqui, tá? Ela vai amar, vai querer tomar o leitinho com o toge dela todo dia. No último vídeo de brinquedos, a galera, as mães aí da nossa audiência, falaram assim, mano, meu filho ama copo. Que loucura. Que bonitinho. Então, assim, copo é uma parada, entendeu? Imagina você com o filhinho, será que ele vai gostar de copos? Sim, eu vou ensinar ele a gostar de talheres, tá ligado? E vem um, como chama isso aqui? Um suporte. Um suportezinho pro copo, olha só. Nossa, eu achei muito legal, cara. Pô, mano. Se eu fosse criança, eu ia amar isso aqui. Imagina, você tá lá jogando Free Fire e aí você põe o leitinho com esse caldo aqui, ó. Põe do ladinho, assim, só blau. Ou um refri, muito gelo. Gelo. Eu vou usar isso aqui pra assistir filme. Eu sabia, eu sabia. Vai ficar ainda no suporte, ó. Não, eu gostei. O suporte é bonito, certo? Sim. Muitos parabéns, a caneca é de respeito, achei bonita. Vale R$54, baseado no preço do Brasil, talvez. Nunca vai valer, entendeu? Nunca vai valer. Eu nunca vou conseguir falar, vale, galera? Vai na fé. É, então. A não ser que venha um Playstation 5 dentro. Mas vamos ficar falando de preço só depois. Deixa o preço pra depois. Vamos ver aqui o ovo. Gente, essa embalagem aqui me lembra muito o balão de gazelle, por isso que eu não gosto. Dependendo da comida, essa embalagem passa cheiro e gosto pra comida. É que você tá com o negócio focado aqui falando. É pra galera ver mesmo. Ó, esse chocolate, nossa. Ó, vou comparar com vocês. Ele é mais claro do que o outro, então ele é mais ao leite, ó. Nossa, esse ovo escovado é muito importante. Apesar que o que a gente descobriu é hidrogenado. É hidrogenado? Não sei. Tem que provar pra ver. Tá, vamos provar antes, depois eu falo o que eu... Vou fazer uma coisa que eu queria, que eu quero fazer. Isso aqui, ó. Hum, que delícia. Hum. Que delícia. Mas é muito chocolate. Calma aí. Não é bom. Só que não é nem chocolate, galera. Não, calma. A culpa é da embalagem. Não, não. A receita desse chocolate é diferente. Parece mais um doce. Eu falei que é um doce, não um chocolate. Um fundo de gosto de cereja. Não tem? É, mais balinha. É mais bala do que chocolate. Mas é um... Não é ruim, não. É um chocolate pra criança. Mas eu, assim... É muito doce. Eu esperava um chocolate ao leite, sabe? Ovo de páscoa e chocolate. Não adianta inventar um ovo de doce, tá ligado? Eu acho isso. Não, ó, não é ruim. Não é, não é. É o melhor chocolate. Você que tá preocupado. Ah, minha criança vai gostar? Vai. Vai gostar. Vai gostar. Não tem erro, não. Se ela curte free fire, esse é o que vale a pena. Porque o chocolate ela vai gostar, com certeza. É doce, é mais doce. Quem gosta mais de chocolate, talvez não curte muito. E é muito doce. Não é ruim, não. Claro, entre esse, primeiro... É que a gente prefere, né? A gente tem 30 anos, né, galera? Gente, é 4 anos provando chocolate. Vocês são... A gente vai ficar cada ano mais um, gente. É profissional. É profissional já. Eu já tenho carteirinha, né? Carteirinha de provar ovos, né? Aham. Além de você regularizar o título de eleitor, você tem que tomar água. Eu não sei. Que manguinha insuportável. Eu coloquei um negócio na boca e ele já foi tirar. Ele faz isso, viu, gente? O que eu faço? Às vezes você ia tomar, lembra? Tomar, eu já ponho a mão na garrafa. Eu vou colocar a mão e ele já tá assim, ó. Já tá assim. Eu sou ansioso, cara. Você achou que eu não ia me vingar, né? Galera... O próximo é o mais caro desse vídeo. Gente, custou 60... É eu que vou abrir, inclusive. R$62,90, galera. Hot Wheels. Esse é o carrinho, ameaçando a cidade, vai entrar no lava rápido. Hot Wheels. Ah, essa... Lembra? Eu amava as propagandas. Aqueles brinquedos que você vai ver que custavam 600 reais. Mas sabe o que eu achava, doido? Como você é crescido, você é condicionado a pensar machista desde criança. Pensar machista. Belas frases. Uma frase perfeita. Como você é condicionada a pensar de forma machista desde criança. Porque eu amava essas propagandas, eu super queria. Só que eu pensava, não posso ter, porque eu sou mulher. Sabe? Tipo, é uma coisa muito doida isso. Doida. E eu não era inteligente o suficiente pra sair da minha bolha quando era criança. Infelizmente. Sim, nenhuma criança é, né? A Maísa é. Eu não sei nem responder isso. Tá bom. Muito legal, Hot Wheels. Ó, esse é da Lacta, tá, galera? Vem 166 gramas. E ele diz aqui que vem com um carrinho Rattwell. Olha, se for aqueles carrinhos Hot Wheels, Hot Wheels mesmo, pesadinho, aí eu vou ficar surpreendido. Nossa, Hot Wheels é uma característica até hoje, né? Sim. É muito legal. Ó. O ovo clássico. Clássico. Com o copinho embaixo. Embalagem de alumínio. O brinquedo vem dentro. O brinquedo vem dentro. Nossa. Ó, o ovo é liso. É, eu só não gosto desses ovos liso. Ah, mas aí a questão... Não me vence isso aí. Vai que gostoso, porque o da Cacau Show é liso e é um dos melhores de criança. Ó, fácil de abrir, tá? Sua criança não vai destruir o ovo. Calma. E agora... Abre o brinquedo. Calma. O grande momento. Tchanam. Ó. Veio aqui embaladinho. Ó, grande, hein? Vamos experimentar o chocolate antes desse? Porque esse brinquedo tá mais expectativa, tá ligado? Vai. Expectativa. Beija você, realidade. Chocolate com... Nossa, acho que de todos esses chocolates foi mais artificial. Olha, não sei. Calma, calma, ó. Não sei. Sente profundamente. Tem um fundo que eu não gosto, cara. Topical, arrasou, hein, Topical. De chocolate. Topical foi. A lácta que faz o ouro branco, galera. A lácta faz o ouro branco, o melhor chocolate do planeta Terra. Não acertou nesse aqui, galera. Não sei o que acontece. Mas sua criança vai gostar, cara. É aquilo que a gente falou. É, a criança vai gostar. Criança vai gostar. Ai, eu amo isso. Olha. É muito Kinder Ovo, né? Vemos adesivos. Pra você adesivar o seu carrinho. É um carrinho bem vagal, né? Não é tipo... Deixa eu ver. Aquele carrinho de metal, lembra? Nossa, é. Esse aqui é totalmente plástico, galera. Pra observar. Nossa, gente. Realmente é muito caro. R$62,90. É. Um chocolate mais ou menos. Isso aqui eu comprei na feira, tá? Na feira por, sei lá, acho que R$5. E nem Hot Wheels isso aqui é. Cadê esse outro Hot Wheels? É, tinha que estar. É você que vai colar o adesivo. Aí fica fácil, né? A gente tá muito exigente porque o nosso dinheiro não é capim. Ó, o dinheiro não vale nada mais, certo? Você vai no mercado e gasta R$500. Aí você vai comprar um ovo de páscoa pra sua criança e ver um carrinho de feira. Marcas, eu espero que quem assista esses vídeos não se ofendam, sejam profissionais e melhorem ano que vem. Gente, desculpa, mas ó. Ó, o chocolate não foi excepcional. É um chocolate ok. A criança vai gostar porque é bem docinho. A criança gosta de qualquer coisa. Isso não é um elogio. Não é um elogio, não. Não é. A criança vai gostar desse carrinho, né? Mas e o dinheiro do pai suado que fica lá trabalhando? O pai que vai ficar puto. O pai, a mãe. Tá ligado? Pai, em choque, tá ligado? Fala, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Mas é isso, né? Essa é a magia da páscoa 2022. Se você também tá indignada, comenta aqui embaixo. Eu estou indignada. Galera, olha esse vídeo aqui de brinquedos que a gente testou agora há pouco. Só lambari. Tchau, tchau. Tchau, tchau.